Bom dia, bom dia aí galera Hoje é dia 9 Hoje é dia 11, desculpa aí, hoje é dia 11 do 9 11 do 9, 2018 Agora é 11 horas, 6 minutos E aonde eu estou? Estrada do Jacarandá Estrada do Jacarandá, sentido Barrios É como se eu estivesse vindo do centro Eu tinha prometido aí galera, fazer um vídeo aí, mandando salvos e abraços O vídeo de número 4 E eu selecionei alguns nomes aqui Aqueles que não estiverem aí relacionados Com certeza em outro vídeo eu vou estar mandando aí esse salvo, esse abraço Beleza? Vídeo de número 04 Já foi aí o 01, 02, 03 e 04 De repente seu nome não está nessa lista, mas já está nos vídeos aí já postado Dá uma olhada aí Os nomes que eu selecionei dessa vez, nesse vídeo de número 04 Eu vou citando aí O primeiro aqui é o Elias Pernambucano Comentou e pediu para mandar um abraço, um salve Tá mandado O segundo é o Jair Marinho Forte abraço aí, um salve, um abraço Mais um, Joelio Josué Forte abraço, fica com Deus Boa semana Mais um, o Mário Minarini Mário Minarini Ele é de Cuiabá, Mato Grosso Comentou no vídeo e pediu para mandar um abraço Aqui é o finalzinho da estrada do Jacarandá Sentindo os bárrios aí de Carapicuíba O próximo é o Ricardo Maciel Forte abraço, fica com Deus Boa semana Ricardo Maciel Quem é o próximo? Depois do Ricardo Maciel, o Adriano Santos Forte abraço, boa semana Adriano Santos Dá passagem aqui para as crianças Adriano Santos O Jefferson Moura Ele era de Carapicuíba Mas no momento ele mora no Maranhão Tá sempre comentando Sempre pedindo aí para mandar um salve, um abraço Então tá aí o Jefferson Um abraço Boa semana, fica com Deus Jefferson Moura Tá lá no Maranhão Ricardo Carvalho Forte abraço, fica com Deus Elisângela Urbers Tá sempre comentando aí também Elisângela Urbers Forte abraço, boa semana, fica com Deus Depois da Elisângela Corola Estradeiro Corola Estradeiro Está sempre comentando também Forte abraço, fica com Deus E boa semana também Corola Estradeiro O próximo Rubem Silva Forte abraço, fica com Deus Elisângela 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 Um abraço, fica com Deus Um abraço, fica com Deus Um abraço aí, fica com Deus Aqui eu estou pela Estrada Egílio Vitorelli Estrada Egílio Vitorelli O próximo Rodrigo Bus e Truque Rodrigo Bus e Truque Forte abraço aí Ele é de Sumaré Região de Sumaré Aqui em São Paulo Abraço, fica com Deus Natália Porto Um abraço Boa semana Depois da Natália Porto Elisângela Já falei Elisângela Úrbes, né Natália Porto Nicásio Lopes De Souza Nicásio Lopes De Souza Forte abraço, fica com Deus E o próximo Depois do Nicásio Gislaine Azevedo Pede aí Ela pede pra Quando tiver oportunidade Gravar lá Na região de Osasco Quando eu tiver oportunidade Eu vou estar gravando lá A região de Osasco Se você der uma olhada aí Gislaine Tem uns vídeos mais antigos Meu aí Que tem Osasco Tem a região de Osasco Abraço aí Fica com Deus Aqui é a estrada Aqui é a estrada do Vitorelli Egílio Vitorelli Sentido Avenida Inocencio Seráfico Abraço Fica com Deus Todos que eu já citei Ainda tem mais alguns Tem mais alguns aqui Já falei Já falei a Gislaine Azevedo Remanescentes do Rock Quando tiver oportunidade Chaga Dá uma gravada lá Na estrada do Guabiroba Ele tá lá no Salvador Na Bahia Tá lá em Salvador Na Bahia Quando tiver oportunidade Com certeza Eu vou estar gravando Vamos lá a região Abraço aí Fica com Deus Tem mais pessoas O Nelson Sibilo Nelson Sibilo Pediu pra mandar Um abraço aí também Tem uma pessoa Que tá sempre comentando Aí galera Tá sempre pedindo Pra mandar um salve Um abraço E comenta sempre Tá sempre interagindo Com o canal É a A Ana Elias Juntamente aí Com o senhor Napoleão Elias Pediu aí Pra mandar um salve Mandar um abraço Vou tá mandando Esse salve especial Aí pra Pra essa família A Ana Elias E o senhor Napoleão Elias E ela Relacionou mais Alguns nomes Aqui pra mim Mandar um salve Um abraço Então Vou mandar Esse salve Um abraço aí Pra os demais Da família Da Ana Elias E o senhor Napoleão Elias Ela pediu Pra mandar Mais abraços Aí Pra citar Mais alguns nomes Além dela E o senhor Napoleão Ela pediu Pra citar O nome de Ricardo Elias E Aparecida Elias Então tá De Carapicuíba Barbacena 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 É um grande Produtor De frutas E flores Então forte abraço Aí pra família Da Ana Elias E o senhor E o senhor Napoleão Elias Napoleão Elias Que Deus possa Dar saúde e força Pra todos Aí Vou dar continuidade Aí galera Ainda tem mais Algumas pessoas Algumas pessoas Aqui pra ser citada Viu Vou deixar o vídeo Um pouco mais Extenso Mas vou Tentar citar O nome Dos que eu já Selecionei aqui É Eu parei Na Ana Elias E o senhor Napoleão Elias O próximo Aí Tá No Tá cadastrado Lá no 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 Youtube Como Perico Perico 14 Fu Perico 14 Fu Ele tá na Argentina Então Tô mandando Um salve Um abraço Que Deus possa Proteger a todos Aí Da família Quem mais Depois do Perico Tem o Fernando Fernando Ebert Soares Ebert Soares E a Bia Zetube Bia Zetube Mais uma Uma pessoa Que tá sempre Comentando Sempre Perguntando Alguma coisa Fica aí O abraço Que Deus possa Proteger a todos Da família Erangones Alves da Silva Erangones Erangones Alves da Silva Ele tá Ele tá no Pernambuco E Tô mandando Um salve Um abraço Que Deus Proteja a família Depois do Erangones Tem o Janaína Pacheco Abraço Fica com Deus Forte abraço Pra família Janaína Pacheco Depois da Janaína Pacheco Cristiano Barbosa Forte abraço Sandra Regina Ela é de Guarulhos Aqui da São Paulo Guarulhos São Paulo Então galera Um abraço Pra todo mundo Aqueles que eu não citei O nome Pode ser Que eu já citei Em outros vídeos Então Dá uma olhada Com mais carinho Nos vídeos anterior Que de repente Eu já citei Seu nome Se eu não citei Pode ter certeza Que eu vou Tá citando Novamente Vou tá relacionando E citando Beleza Que Deus proteja Todos aí Ainda tem aqui Mais algumas pessoas O Damásio Freitas Damásio Freitas Ele tá na Bahia Morou muito tempo Em Carapicuíba Mas tá na Bahia Pediu pra mandar Um salve aí Um abraço O Carlos Silva Vitor Abraço aí Fica com Deus A Luana Alves De Souza Tá sempre comentando Sempre agradecendo Pelos vídeos Cátia Gomes Vilauba Recém Recém chegou aí No canal Recém se inscreveu Né Então um abraço Aí pra Pra Qual o nome Que eu falei mesmo Cátia Gomes Vilauba Um abraço aí Fica com Deus Rizomar Rodrigues Um abraço Boa semana Quem é o próximo Patrícia Fuentes Patrícia Fuentes Ela é da Zona Norte Aqui de São Paulo E a Natália Cardoso Natália Cardoso Então galera Se seu nome não foi citado Aí dá uma olhada Nos vídeos anteriores Esse aqui é o vídeo De número 404 De salves e abraços Só que já tem os outros Aí gravados Né 01, 02 e 03 Esse aqui é o 04 Então dá uma olhada Nos vídeos anteriores De repente eu já citei Seu nome Beleza Um abraço aí Fica com Deus Vai desculpando alguma coisa E na medida do possível A gente vai Atendendo a todos Aí né A gente tem que Conciliar aí Trabalho E Vídeos E coisas do dia a dia Mas sempre que possível Com certeza Eu vou estar citando O nome aí Dessas pessoas O pessoal que está chegando No canal Às vezes é de outro estado De outro país Morou em Carapicuíba Morou em Osasco Morou em Barueri E pede aí Para mandar um salve Um abraço Com certeza Eu vou estar mandando Assim que tiver oportunidade Mandarei sim Beleza Um abraço Fica com Deus E até os próximos vídeos Já já tem mais Abraço